Para fazer a homenagem ao professor Isaac Hotman, chamamos o conselheiro da SBPC, professor Siddhartha Ribeiro. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à SBPC e à UNB pela oportunidade de realizar essa saudação ao professor Isaac Hotman. É uma missão duplamente honrosa e prazerosa, porque o professor Hotman, de quem eu sou discípulo, provoca respeito e admiração, tanto pela trajetória acadêmica quanto pela qualidade humana. Nosso querido Isaac é um dos mais importantes cientistas brasileiros na área de fisiologia de micro-organismos. É graduado em odontologia pela PUC de Campinas, em 1962, e doutor em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1967. Construiu uma profícua e brilhante carreira de pesquisador e docente, inicialmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, a partir de 1972, na Universidade de Brasília. Realizou o pós-doutorado nos laboratórios Haskins, da Universidade Pace, em Nova Iorque, bem como na Universidade Hebraica de Jerusalém. Foi professor visitante por duas vezes na Inglaterra, em 1977, na Universidade de Kent, e, em 1990, na Universidade de Sussex. Sua pesquisa com meios quimicamente definidos para o cultivo in vitro de protozoários tripanusomatídeos teve um efeito revolucionário nesse campo de investigação. Ao longo de sua carreira, Isaac publicou 65 artigos e 5 livros, orientou 20 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado. Isaac também se notabilizou pela ênfase na iniciação científica. Durante a década de 1980, ele implantou em seu laboratório aqui na UNB uma iniciativa pioneira para fazer a iniciação científica de estudantes de ensino médio, da qual eu tive a sorte de participar como primeiro aluno aos 16 anos. Essa experiência arrojada de formação de jovens talentos foi responsável pela iniciação científica de renomados pesquisadores brasileiros da atualidade, como Dario Zamboni, da USP de Ribeirão Preto, e esse sucesso foi o embrião do que viria a ser, por iniciativa do professor Roitman, o Programa de Iniciação Científica Júnior do CNPq. Além de cientista brilhante e lúcido formador de recursos humanos, Isaac se destaca pela atuação visionária, transformadora e agregadora na administração universitária. Foi decano de pesquisa e pós-graduação da UNB entre 1985 e 1989 e atuou decisivamente na indução de novos centros de pesquisa na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e na Universidade de Mogi das Cruzes, da qual foi reitor. Também teve papel fundamental no movimento de repatriação de neurocientistas brasileiros, que deu origem ao Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde sou professor, e ao Instituto Santos Dumont. Em consequência de seu reconhecimento nacional e internacional, Isaac tornou-se membro titular da Academia Brasileira de Ciências, professor emérito da UNB e da Universidade de Mogi das Cruzes, pesquisador emérito do CNPq, membro honorário e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico do MCTI. Recebeu vários prêmios e homenagens, incluindo o prêmio top educacional Mário Palmério, da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, a homenagem como coordenador do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação e o prêmio Samuel Pessoa da Sociedade Brasileira de Proto-Zoologia, da qual foi presidente e vice-presidente, e também membro da Comissão Internacional de Proto-Zoologia. Em nossa SBPC, Isaac foi membro da diretoria, membro do Conselho e secretário regional do Distrito Federal. Por todo o seu conhecimento e experiência, Isaac inúmeras vezes foi convidado a participar, como formulador, articulador e executor, de políticas de educação, pesquisa e pós-graduação no Brasil, tendo servido em diversos cargos na CAPES, no CNPq, no MCTI, na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e no Governo do Distrito Federal. Nessas participações, Isaac se notabilizou pela coragem de expor nossas mazelas e implementar soluções eficazes. Entretanto, a despeito de suas intervenções desconcertantes e anticonvencionais, Isaac não costuma despertar a reação imune. Ao contrário, é querido e requerido em todo o Brasil, pois, junto com a indignação cívica, ele sempre traz seu inconfundível bom humor. Para compreender o que move o Isaac, é preciso saber que o foco de suas preocupações é a infância. Escritor de peças infantis, em casa, o professor Reutemann é o CAC, um pai e avô extremamente dedicado, grande parceiro intelectual e afetivo de suas netas e netos. Sempre na atividade, ao lado da sua sábia companheira, a querida professora Celina Reutemann, aos 83 anos, Isaac continua se destacando pela intervenção incansável no debate público sobre ciência e educação, através da produção de inúmeros artigos e entrevistas, bem como por sua atuação em movimentos de construção do futuro nacional, como o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, que ousa sonhar a realização plena do imenso potencial das nossas 50 milhões de crianças e adolescentes. Sua visão, ética e sabedoria são uma referência valiosíssima para a nossa sociedade, Isaac. São muitos os ensinamentos que sua trajetória nos transmite. Em nome de todas e todos nós, muito obrigado por seu idealismo verdadeiro, que acredita no futuro do Brasil através da revolução educacional e científica que nos cumpre realizar. Evoé, professor Reutemann, axé, Isaac, que sua inteligência, coragem, bom senso e otimismo continuem a inspirar as gerações atuais e as que estão por vir. Passamos a palavra ao homenageado professor Isaac Hotchman. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a mesa em nome do presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, da reitora da UNB, Márcia Abrão de Moura, e Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Caros e caras colegas, é para mim um momento especial essa homenagem da SBPC. Me congratulo primeiramente com os companheiros dessa homenagem, José Goldenberg, uma pessoa especial no desenvolvimento da educação e ciência no Brasil, e com o Roque Laraia, que nessa homenagem é também conferida a todos os povos indígenas desse país e a quem devemos venerar e respeitar. E também ao professor Milton Tiago de Mello, que já ultrapassou um centenário, há alguns anos, e está a caminho do bicentenário, e que... e que convivi na Universidade Federal do Rio de Janeiro na década de 60, e mais tarde aqui na Universidade de Brasília. Gostaria de fazer alguns registros. Gostaria, primeiramente, de agradecer a minha família pelos perigos e ausência dedicados à minha vida acadêmica. Minha esposa, Celina, meus filhos, Marcelo, Pedro, Luciano e Iris, meus netos, Sofia, Uriel, Gabriela, Isadora e Léo. Gostaria de homenagear todos os presidentes da SBPC que engrandecem e engrandeceram essa entidade que consideram uma das mais importantes do país. Renato Janine Ribeiro, Yudeu de Castro Moreira, Helena Nader, Marco Antônio Raup, Enio Candote, Glacis Ancan, Sérgio Henrique Ferreira, Aziz Abissader, Carolina Bolli, Rodovaldo Pavã, José Reis, Oscar Sala, Varvique Kerr, Maurício Rocha e Silva, José Baeta Viana, Anísio Teixeira, um dos fundadores, com o Darcy Ribeiro, dessa querida Universidade de Brasília, Francisco Maffei e Jorge Americano. Gostaria de relembrar o papel da SBPC no final da década de 50, ajudando a concepção e implantação da Unib, lideradas por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Quando fazia parte da diretoria da SBPC, presidida por Enio Candote, eu representava a entidade no movimento ética na política. Nesse episódio, a SBPC, por proposta do saudoso antropólogo Gilberto Velho, foi a primeira a propor o impeachment do então presidente Collor. Me recordo que, em um dos pronunciamentos do presidente Collor em rede nacional, fomos convocados a assistir na sede de central da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília. Convidei, nessa ocasião, o saudoso professor Luiz Gouveia, laboreou, que era conselheiro da SBPC, a me acompanhar. após o pronunciamento, a imprensa começou a entrevistar as pessoas. O pessoal da rede bandeirante de televisão convocou a SBPC a fazer um pronunciamento. Eu apontei o professor Laboreau. O repórter, então, perguntou o que achou do pronunciamento e ele respondeu muita retórica e pouco conteúdo. A entrevista era ao vivo e colocaram como crédito o professor Luiz Gouveia, Laboreau, presidente da SBPC. Quando cheguei em casa, o telefone tocou. Era o Enio Candote que disse via TV Bandeirantes. O que significa, Laboreau, ser o presidente da SBPC? Eu, então, respondi, não sabia, você foi destituído. risos. Esse episódio é importante para que, mesmo nas crises que a gente enfrentou e enfrenta, a gente nunca deve esquecer abandonar o nosso senso e o humor. Agradeço as universidades que me abrigaram na minha trajetória acadêmica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Brasília, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e a Universidade de Mogi das Cruzes. Agradeço aos referenciais de minha formação e trabalho acadêmico, Paulo de Almeida Machado, meu professor de microbiologia no curso de graduação, Metri Bacila, Amadeu Cury Italo Suassuna, Luiz Rodolfo Travassos, Luiz Edambrando Pereira da Silva, Luiz Gouveia Laboreau, Carlos Morel e Ernei Camargo. E, no exterior, os professores Simor Huttner, Wim Guttridge, Sidney Shaw e Natan Grossovias. Finalmente, agradeço meus estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação, em nome de Sidarta Ribeiro, que fez uma generosa apresentação e, para minha satisfação, ultrapassou o seu mestre. me lembro que, quando fui procurado pelo Sidarta para um estágio em meu laboratório, quando ele tinha 16 anos, ocorria, ou iria ocorrer, uma reunião da SBPC em Brasília. Eu, então, peguei um programa da reunião e assinalei algumas atividades que eu pedi a ele para assistir e, depois, algum tempo depois, eu me reuni com o Sidarta para ver o que ele achou das apresentações que eu sugeri. e isso eu fiz para avaliar o senso crítico do nosso Sidarta e ele foi aprovado com a maior nota. Termino minhas palavras aqui convocando toda a comunidade universitária e, particularmente, jovens desse país para uma grande mobilização com o objetivo de conduzir esse país para um futuro sem fome, sem desigualdade social e com a oportunidade de todas e todos conquistarem os seus sonhos. Muito obrigado. a Universidade de Brasília e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência homenageiam por ocasião da septuagésima quarta reunião anual da SBPC o cientista professor doutor Isaac Reutmann por sua substancial contribuição à ciência brasileira. 24 de julho de 2022. Mestre. Muito obrigado. 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 Obrigado.